Olha, vamos falar agora um pouco sobre política partidária, corrida de olho nas eleições de 2024. Elevaldo Barbosa, o PSD não pode negar que teve um certo protagonismo nas disputas eleitorais recentes em Terezina. Teve até o próprio doutor Pessoa sendo candidato na eleição anterior da sua vitória pelo MDB. E agora o partido quer garantir presença na disputa em 2024. Correto, o partido ele foi bem na eleição estadual do ano passado, elegeu três deputados federais, né? Então com isso ele, aquela união que fez com o MDB, teve muitos ganhos para o PSD no plano federal, que é o que conta para a existência partidária. Agora, Joelson, o suplente de deputado federal, Fábio Abreu, ele está saindo do partido, saindo, vai para o Podemos, vai estruturar o Podemos no estado do Piauí. Mas hoje ele participou de um evento como secretário de assistência técnica, de assistência e desenvolvimento agropecuário, a SADA, né? Um evento técnico. E esse evento foi exatamente na sede da Auditória da Federação da Agricultura do Piauí, dirigido por Júlio César, presidente do PSD. Então os dois estavam lá, frente a frente, lado a lado. O jornalismo que cobra era política e encontrou ali uma pauta excelente. Vamos tirar essa história limpo, os dois, frente a frente. Vamos acompanhar. O PSD participou no segundo turno da eleição do doutor Pessoa. Nós tínhamos uma secretaria que depois houve uma conveniência de sair da secretaria. E nós, como aliados do passado, nós agora, nós estamos numa perspectiva de ter um candidato a prefeito de Terejim. Então nós vamos defender a candidatura nossa de prefeito de Terejim. O Marcos Aureli é do partido, já esteve comigo, já esteve com o presidente nacional do PSD, o Gilberto Cassado. E ele está determinado. Submeteu o nome dele e a apreciação do povo de Terejim. Bom, ele fala sobre as estratégias gerais para 2024. Correto, exatamente. Ele é o presidente estadual do PSD, o deputado Júlio César Lima. Tem como estratégia eleger cerca de 50 prefeitos na eleição municipal. Já está alcançando quase essa meta em filiações partidárias. E para Terejim, ele não tem assim uma estratégia já plenamente definida, mas ele caminha com prioridade a consolidação de um projeto de candidatura própria. Tendo como referência o deputado federal Marcos Aureli Sampaio. Muito bem. O PSD é um partido grande, Paula. Se você pensar no nível estadual, é um partido realmente que tem uma envergadura. E, portanto, perseguir essas metas, ela não é nem um absurdo, né? Sim, Joel, você é um partido que tem representação a nível federal. Tem uma senadora, Jussara Lima. Tem o deputado federal, Júlio César. Tem representantes também na Assembleia Legislativa. Tem também sua bancada na Câmara Municipal. Tem um grande número de prefeitos, inclusive concorrendo até no ano passado, né, Livaldo? Ali com o MDB por um protagonismo acerca desse número de prefeitos. E, tendo em vista os planos do partido para 2026, é fundamental um bom desempenho nessas eleições de 2024 também. É o presidente da PPM, né, gente? Vamos lembrar. O presidente da PPM, ele cresceu muito na área municipal, né? É um partido que conseguiu colocar as peças corretas em locais estratégicos. Então, não é estranho que queira disputar a prefeitura de Terezinha, o partido que já teve um alinhamento com o prefeito doutor Pessoa. Mas hoje, até pelas falas do deputado Júlio César, eu percebo que se alguém tinha alguma esperança de uma reconciliação, de uma reaproximação após a saída do partido ali da Secretaria de Juventude, hoje já não há uma grande possibilidade em relação a isso. Muito bem. Agora sim, Livaldo, vamos corrigir aqui o meu erro. Eu chamei uma coisa e era outra. Agora vamos falar sobre essa aproximação ou manutenção de Fábio Abreu no PSD. Esse assunto hoje foi passado a limpo? Foi sim, Livaldo, passado a limpo. E olha, aqui eu percebi que o PSD não está querendo abrir mão da filiação de Fábio Abreu, não. Vamos acompanhar. O secretário Fábio Abreu e o deputado Júlio César participaram do mesmo evento. Abertura de reciclagem técnica, promovida pela Secretaria de Assistência Técnica e Desenvolvimento Agropecuário, a SADA. Na política, Júlio César é o presidente do PSD no Piauí. Fábio Abreu é o primeiro suplente de deputado federal pelo PSD, mas de saída da sigla para dirigir o Podemos no Estado. A decisão está tomada, mas com anúncio cauteloso. Tudo é um processo. A gente fez essa manifestação, é lógico e óbvio que naturalmente eu não posso deixar o PSD em função da questão legal. Não tem janela, não tem nada. Mas também eu tenho um bom contato com o deputado Júlio César, um relacionamento muito bom. É uma pessoa que é uma referência que eu sempre estive na Câmara, desde o primeiro mandato. E que sem dúvida nenhuma a gente está para dialogar, para conversar, mas algumas decisões que a gente precisa tomar e são tomadas. É lógico que tudo, eu acredito muito na boa conversa, no bom relacionamento, em relação a onde você passa, não deixar nenhum tipo de aresta, nenhum tipo de conflito. O importante é o diálogo. Mas o deputado Júlio César Lima, presidente estadual do PSD, não desistiu de Fábio Abreu. E foi bem claro no recado, há mais vantagens para Fábio Abreu no PSD do que em outra sigla, como Podemos. Problema ainda de entendimento. Ele está vendo a perspectiva de crescer em outras alternativas. Mas eu acho e tenho certeza a melhor alternativa para ele é o PSD. Então eu sempre tive um bom relacionamento com ele, não tenho nenhum problema, nunca tivemos no passado e tenho a impressão que ele pode fazer uma reflexão, não estou afirmando, e se manter no PSD. Na verdade, colocou aí, se eles tivessem uma reunião hoje para discutir o assunto, a pauta ia ser essa daí que o Júlio César apresentou. Exatamente. Inclusive, o argumento também ia ser... Tanto é que depois da parte solene lá do evento técnico de reciclagem de servidores da ADAP, Agência de Defesa Agropecuária do Piauí, os dois saíram para uma salinha lá fechada. Eu acho que dentre os assuntos tratados de parcerias, a FAEP, ADAP e SADA também trataram da política. E aí eu percebo claramente, pela manifestação do deputado Júlio César Lima, que hoje, hoje, o PSD não abre mão da filiação de Fábio Abreu. Vamos lembrar, Paula, que Fábio Abreu é o nome lembrado para comandar a federação que envolveria a PSDB, né? Foi falada a respeito dessa possibilidade. Como é que fica essa situação? Como é que fica esse futuro até do Podemos, né? Que seria o partido para o qual ele iria. A federação que é de suma importância estratégica nas eleições de 2024, uma vez que, nas mãos de Fábio Abreu, frustraria os planos do PSDB, Luciano Nunes, de lançar sua candidatura majoritária, enfraquecendo também a oposição e fortalecendo um pouco o grupo ligado ao Palácio de Karnak, né? Seria um dos partidos ali somando nessa composição. Mas a grande questão do momento é que Fábio Abreu não pode sair do PSDB, a menos que Júlio César libere ele, porque existe a questão da janela partidária. Lembrando que Fábio Abreu, além de secretário, ele é o primeiro suplente do partido. Então, abrir mão de Fábio Abreu seria também, possivelmente, abrir mão de uma cadeira, de mais uma cadeira na Câmara Federal. Inclusive, hoje, nessa apuração, também está em matéria que fiz para o Portal Cidade Verde, Fábio Abreu tem um nome. Ele não vai para o Podemos agora, mas ele possivelmente indicará alguém para comandar essa federação, para comandar o partido aqui no Piauí, que é o professor Francisco Robério, ex-diretor do CPRM. Então, por enquanto, eles vão continuar conversando, mas Fábio Abreu com um pezinho no PSDB e outro no Podemos. Aí, Paula e Elivaldo Barbosa trazendo as informações e os bastidores dessa política. E, Elivaldo, nós já vimos aqui, em outras oportunidades, nomes do MDB questionando, cobrando agilidade nas definições de chapa. Isso já nas eleições de 2022, né? É verdade. É, a preparação para 2022, vamos formar uma chapa forte, precisamos conversar e tudo mais, presidente do partido, corre para cá, corre para lá. Isso parece que está acontecendo de novo, dessa vez, Henrique Pires é que está cobrando mais os dirigentes do MDB. Defensor de um projeto de candidatura própria, Joel, sua prefeitura de Teresina, por exemplo, o deputado estadual Henrique Pires cobra mais encontros, mais reuniões, mais mobilização do MDB. Vamos acompanhar. Eu acho que precisa reunir mais, né? Eu falei isso com o senador Marcelo Castro, falei isso para o nosso presidente Zé Nito, eu tenho a felicidade de ser o vice-presidente municipal, ser vice-presidente estadual. Então, eu não quero ficar fazendo ofício para o partido, né? Isso causa um desconforto. Mas nós estamos precisando, sim, reunir mais. Não obstante, a cada parlamentar está fazendo o seu serviço de engrandecimento. A gente vê o líder João Márcio em suas falas, Henrique Pires também nisso, mas é preciso a reunião. E não só daqueles que se filiem ao partido, mas com a sociedade, né? Quem manda é o povo. Então, o partido tem que estar ligado com a ligação muito forte com a população para que possa ter grandes êxitos nas eleições do próximo ano. Bom, isso não é incomum no MDB, Paula. Eu disse aqui, a gente já viu, né? Esse tipo de questionamento. O partido é um partido gigantesco, inclusive não só atualmente, mas na história da política no Piauí e no Brasil. E agora a preocupação é, estão se encontrando o suficiente para definir o futuro da sigla? Olha, inclusive um dos partidos mais democráticos, pela experiência que tenho, em amplitude de debate, de discussão, o MDB é referência nesse sentido. Outro dia, inclusive, vou citar aqui uma metáfora que foi o Bartolomeu que me falou. Ele falava para mim que uma eleição, né, esse período de pré-candidatura e candidatura é como orçamento. Primeiro ali você tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e depois você tem a Lei Orçamentária de Fato. A LDO é o momento onde você se reúne com as lideranças, com órgãos, entidades, para entender quais são as necessidades e aí fazer a Lei Orçamentária de Fato. A eleição também é assim, nesse primeiro momento os candidatos, eles têm que se reunir, entender de fato qual é que vai ser a pauta da eleição, qual vai ser o principal tema a ser discutido. E depois, enfim, você trabalha de fato o nome dos candidatos. A gente já vê partidos como o PT, com até nomes demais, né, se colocando para essa candidatura, mas já tem uma direção. PSD também fala fortemente no nome de Marcos Aurélio, o Republicanos com o Dr. Pessoa, e o MDB, apesar de ter se colocado à disposição para entrar nessa disputa, a gente não vê um nome sendo trabalhado de fato. A gente teve essa informação de que o Henrique Pires, a deputada Ana Paula, se colocaram à disposição para disputar essa eleição, mas a gente não vê essa movimentação tão intensa quanto nos outros partidos que estão aí para disputar. O principal nome com identidade, com a sigla, está no PSD nesse momento, que é Marcos Aurélio Sampaio, né, Lival? É verdade, Marcos Aurélio Sampaio é filiado ao PSD, tem revelado aí muita disposição, andando já na cidade, interessado em consolidar o projeto de candidatura do partido à Prefeitura de Teresina, embora saibamos das ligações que ele tem com o MDB.